Música Bem vindos ao meu canal Pessoal no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um box de um iPhone 6S Dessa vez mais uma réplica Vou abrir aqui para vocês verem Primeiramente o que eu quero falar para vocês é que não tem nada escrito na caixa Simplesmente ela veio do jeito que ela está aqui Eu já abri o aparelho, eu já coloquei um chip e já testei Você vai abrir normalmente igual todo iPhone O aparelho É o designer bem idêntico A única diferença que eu percebi é na tela Primeiramente vamos olhar a parte de trás dele Esse é do iPhone 6 iPhone 6 O ouro rosé Eu vou tirar aqui o plástico para vocês darem uma olhada Ele já veio com uma película de vidro Como vocês podem ver tem algumas bolhas Né E ele é idêntico Idêntico, idêntico, idêntico Aparentemente idêntico A entrada do cartão sim Só o relevo da tela aqui Está bem Um relevo bem alto Mas olhando aparentemente nada Nada muda Para quem não conhece Passa despercebido A maçã não acende Igual várias Eu vou ligar o aparelho aqui para vocês verem Detalhe importante que ele não é IOS Ele é sistema Android Enquanto ele liga aqui Eu vou mostrar para vocês Ele já não ligou igual o iPhone com a maçã Como vocês podem ver Vou mostrar para vocês aqui A caixa Possivelmente o fone de ouvido Tradicional O carregador E o cabo USB E também a chavinha Para abrir Para você tirar Ou colocar o chip O aparelho ligou Visualmente Ele é Perfeito né Vamos desbloquear a tela Apareceu os íncones Lembrando que o Facebook e o WhatsApp já vem instalado Eu só instalei o palco MP3 O YouTube e o Google Play Serviços Mas olhando É a mesma coisa Tudo Quer ver uma coisa que eu vou mostrar para você Aqui ó Tá vendo De todas as réplicas Que eu já peguei até agora Eu fiz algum box Essa é que a bússola funcionou melhor Bem perfeitamente Lembrando que eu não achei as configurações desse aparelho Eu consegui acessar o Wi-Fi Já conectei o Wi-Fi Vou mostrar a câmera para vocês Ela tem até que uma resolução boa Deixa eu entrar aqui para vocês verem Tá vendo E a frontal Também tem uma certa qualidade Bom Aparentemente Aparentemente Ser bom Quer ver Vou fazer uma sequência de flashes aqui A resolução da foto Né Acabei de tirar É um bom aparelho Tá Como eu já disse Ele é um Android Eu só não sei te dizer qual que é o Android Provavelmente deve ser o Android 5.1 O Lulipop Só que eu não estou achando em configurações Eu não estou achando as configurações dele Mas está aí pessoal É um aparelho idêntico Tá Ó Como vocês podem ver Vou fazer o teste E vou tentar fazer o review O play view Que fala Dessa daqui Vou desligar o aparelho Desliga normalmente Igual o iPhone Entendeu Só que ele não Desliga com a maçã A única diferença é essa também Beleza No canto direito da tela Está passando para vocês aí O último vídeo aí Do último box do Galaxy S7 Até o próximo vídeo Falou